E começou a pecuária de Goiânia. Tem muita gente que só vem pra festa, pra curtir show, pra ficar nos restaurantes, ir pra balada. Mas tem gente que só vem pra cá pra ver os bichos, os cavalos, os bois. E olha só, não são qualquer boi, qualquer cavalo, não. São campeões de competições, animais caríssimos e que são muito bem cuidados. Vamos chegar aqui perto pra conhecer um pouco desses cavalos que estão participando, olha só, desse desfile. É uma competição pra descobrir quem é que marcha mais bonito. Quem é que tem essa panca, né, quem é mais vistoso. E olha só o desfile, olha só a elegância desses bichos. Quase 2 mil animais de elite vão participar dos leilões que vão acontecer durante a festa da pecuária de Goiânia. Além disso, 300 cavalos de várias raças também serão expostos em uma galeria aberta ao público. Como é que é o nome? Gangster Jota Paiva. O nome dela é Gangster Jota Paiva? É um cavalo. É um cavalo, olha que lindo. E olha só, os cuidados são impressionantes, né, vocês se dedicam muito a esses bichos. Sim, praticamente cuida mais que a gente, né. Tudo em dia, medicação. Tudo em dia. Carrapata aí, se achar, ganha um prêmio. Não acha, né. Não acha não. E olha só, que lindo. Posso pegar? Pode. Certeza? Certeza. Eu tenho medo. Ai, mamãe. Eu tenho medo, eu acho que eles sentem energia de medo, né. Mas parabéns aí pelos cuidados. Quantos anos dedicados aí aos equinos? Eu tô com 5. 5? 5 anos. É isso mesmo que é da sua vida? Sim. Eu vi você burrifando um trem nela e esse trem tá cheiroso. Era perfume? Não, é só uma colônia, tipo uma colônia, só pra dar um brilho mesmo no pelo dele. Rapaz, e esse pelo dourado aí? E quantos milhões vale a bichinha dessa? Ah, esse aqui é meio inestimável, né. Não vende não? Não. É sua? Não, não. Só sou para os funcionários. Vem cá, e esse pelo, esse cabelo dela, tá passando inveja e muita loura, hein? Ah, tá, né. Isso aqui chama atenção pra caramba. Rapaz, que raça é essa? Uma galaga machadou. Hum, vamos ter que trabalhar quantos anos pra comprar uma dessa? Ah, bastante, viu? Rapaz, olha o cabelo. Ela é brava, é mansa? Não, não, é mansa. Posso pegar no rabinho dela? Pode. Isso, eu levo a um coice. Nós vamos direitinho pro Sorria. Estamos na Record. Posso pegar? Ai, meu Deus do céu. Ave, Mário. Pega o não, gente. Deixa pra lá. Já é bonito só de ver. Tá linda. É, mas não é só de cavalo que vive essa pecuária, não. Olha só os bois, gente. Se você não é igual eu, que olha pro bichinho, já imagina o boi no roulete, meu amor. Só que isso aqui pode tirar o cavalinho da chuva. Isso aqui não vai pro roulete, não. Isso aqui são bois campeões. São os famosos touros reprodutores, que só um sêmen de um bichinho desse compra apartamentos, compra carros. E o Gaspar tá aqui cuidando pra que o valor desses bichos continue lá em cima, né? Porque se não cuidar bem, não adianta ter uma raça boa. Vai perder o valor. É, bastante. A gente tem que fazer o serviço da gente bem feito. Ter trazido um animal bom. Bastante genética. E a gente faz o serviço da gente. Há quanto tempo você te cuida desses bichos? Bom, eu comecei a mexer com gato de cocheiro, era bem pequeno. A gente comeu o final do pai. Já são quantos anos nessa lida? Ah, já tem um janeiro. Ah, é? E vem cá, pessoal, tem muita gente que é contra rodeio, que não gosta desses bichos. Mas aqui a realidade é bem diferente. São muito bem cuidados. Muito. Com bastante carinho, bastante amor. Agora nós estamos aqui nesse hotel, nesse dormitório de Nelore Padrão. Eles acabaram de almoçar, agora estão aqui deitadinho, se ajeitando. E dando aquele descansinho, né? Fazendo aquele famoso quilo. Olha que delícia, gente. E olha só, vamos passear pelo parque, porque a festa está só começando. E o que tem aqui são animais de valor, animais importantes, campeões aí de competições nacional e até internacional. Eita, banho gostoso! Tudo mais? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vem cá, me conta a coisa. Aqui os bichinhos são bem cuidados. Bem tratados, lava todo dia. Aí passa lixo. Eita, toma banho todo dia? Todo dia, todo dia. Mas dá mais, porque é muita gente por aí. É, pois é. É elite, né? É elite, tem que, né? Toma banho todo dia. Isso, isso. E você também que está bem sujinho. Como é que funciona para dar um banho nesse? Tem que tomar cuidado? Aí tem que esfregar bem direitinho para não machucar o animal, passar a bucha com força, para sair o excesso, né? O excesso. Não machuca, não? Não, não, não machuca, não. Vem cá. Nunca levou uma patadinha, não? Não, não, não. Aqui nós começamos a amassar dos dois ou três meses de idade. Você é treinador também? Treinador, treino, treino. Doma, tudo certo. Doma, é domador que fala, né? Isso, domador. E como é que é? Pega o bichinho novinho, com quantos meses está querendo que nós estamos a banho também? É, dois, três meses já começa a domar. Coloca o cabrecho, aí na hora de colocar para mamar, aí já vai domando já. Então é mansinho. Mansinho, mansinho. Esse aí não vai para o prato de ninguém, não? Não, aqui ninguém come a picante dele, não. Come, não? Nem pode? Nem pode. E aí nós temos que trabalhar quantos anos para comprar um desse? Ah, meu Deus. Só Deus sabe. Sabe o valor desse aí? Uns duzentos, trezentos mil. Ah, baratinho. A gente tem no bolso isso. Meu amigo, até foi tomar banho todinho. Nós tem dia que pula. Pois não, não é todinho que nós roubamos, não. Digo que faltar água aí, como é que faz? Que do brinque. Ah, pois é. Eita, nós. Como é que chama esse bicho aí? É a... Leuza, Leuza. Leuza, Leuza. Eu não vou tomar banho agora não, Leuza. Para com isso, Leuza. Para, amiga. Eita, banho gostoso, hein? É todo dia banho mesmo? Todo dia. Todo dia. Olha só. Passa chuva, passa chuva, é todo dia. Mas eu estava conversando aqui antes, mas nem nós fazemos isso. Pior que não, né? Que é o shampoo, caro. Tem lixadeira, que é o pente, que a gente usa lixadeira. O pente, nós passamos até 15 dias sem passar na cabeça, né? Passa. Ela não é todo dia, tem de passar. Olha isso, esses são os cuidados aqui. Um bichinho desse aí está mais ou menos uma tonelada? Tem, de mil, mil e cem, tem boi de mil e cem, mil e trezentos, mil e duzentos. Há quanto tempo você cuida dos bichinhos? A gente já vem há muitos anos lutando nessa vida aí, né? Não levou uma patada, não? Já. Já? Machucou? Não. Só assustou? Só assustei. Damador também? Damador também. Olha isso. Só que eu moro em Minas, em Uberaba, né? Ah, em Uberaba também tem muitos bois de lá, né? Bois campeões. Que foi agora a expulsão de lá e de lá vem pra cá, né? Aqueles lá estão limpinhos já? Já. Os meninos acabou de dar banho agora mesmo. Então, olha só, ficaram limpinhos. Gente, a festa começou ontem, ainda tem vários dias de festa e eu já troquei meu bichinho de estimação. Não é mais o Narciso. Agora eu mando a Agascar, que tem aproximadamente um mês de idade. Mamãe está muito apaixonada nele já e eu vou levar pra mim. Né, meu bendinho? Vamos? Vamos pra caixa, vamos? Vamos! Vamos! Vamos!